Municípios que quiserem construir ou ampliar as unidades de pronto atendimento tem até 8 de maio para enviar as propostas para o Fundo Nacional de Saúde. A ideia é tornar mais eficiente os serviços de emergência no SUS. As chamadas UPAs agilizam o atendimento aos pacientes. Os valores do financiamento dependem do porte da UPA e podem chegar a 2 milhões e 600 mil reais.